Cada xícara de café LOR provoca um momento puro de prazer. Deixe-se seduzir pela intensidade do seu estimulante e refinado aroma. Pelo equilíbrio de sabores suaves e intensos, de grãos cuidadosamente selecionados. Descubra LOR, o padrão ouro em café. LOR. Busque nada menos do que ouro. LOR. Busque nada menos do que ouro.